fala galera lucasgamer0001 que vão trazer mais um vídeo para o canal eu acho que eu quero que vocês mandem perguntas propostas respondem 11 já foi o 10 acho que vocês gostaram sei lá então agora estou a fim de fazer o 11 então mandem perguntas pode ser qualquer pergunta qualquer merda que vocês quiserem tá valendo então qualquer pergunta pergunta de tudo então quero mais eu quero bastante perguntas de umas 10 mil mil então olá mas pergunta se são vocês são uns que é básico eu vou mandar qualquer pergunta aleatória mas é assim mesmo eu vou aceitar as perguntas até peraí que dia é hoje hoje dia 12 eu esperar dá uma semana quarta que vem daí eu vou se tiver perguntas bastante eu já faço daí eu já faço posso responder 11 então falou até mais